Música Internautas conectados aqui na primeira emissora de TV online do Norte Ploneira NPTV Eu sou Danilo de Araújo e hoje a gente está aqui dia 30 de outubro de 2015 Na reinauguração do Pesquepag Paraíso do Brian e do Marcos E você está vendo as imagens exclusivas aqui da NPTV, uma cobertura oficial para você Música Uma baixada e ver violão e umas galinhas Tem no quintal os pés de fruta e de flor e no meu peito por amor Plantei alguém, plantei alguém Que vida boa, que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa, que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Música Música Vez pro travô Na venda do vilarejo pra comprar São grosso, grave e outras coisas que faltar Marvada pinga Pego meu burrão Pego meu burrão Faço na estrada a poeira levantar Qualquer tristeza que for Qualquer tristeza que for vai passar No matabu Ai ai Galo quando vou Depois da curva tem alguém Que chamo sempre de meu bem A me esperar A me esperar Que vida boa Que vida boa Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em mim a mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer As vezes saio a caminhar pela cidade A procura de amizades Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simples Eu queria ter na vida simples E se de repente me enganhar Quando a gente vai ter na vida simples É claro que a gente cuida Fala que a gente vai ter na vida simples Eu queria 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 ter na vida simples Sucesso na reinauguração Com a graça de Deus Estamos caminhando Estamos tentando reconstruir Renovar Melhorar para os nossos clientes Cada vez mais Mas estamos tentando Calma Com certeza Marcos fala para a gente O pessoal está marcando presença Aqui na reinauguração hoje O que o pessoal pode esperar Para os próximos dias aí Olha Por enquanto Foi bem corrido Para a gente estar aberto hoje Mas tem muita coisa boa Para aparecer aí Então devagarinho Vamos chegar lá Mas agradecemos a presença Dos amigos que vieram E todos os clientes Que participaram dessa festa hoje Com certeza Deu para ver que Tem bastante amigo né O pessoal está marcando presença aqui Fala para a gente Próximos dias aí Quando abaixar a poeira Porque hoje ainda é reinauguração né O pessoal pode acompanhar aí O showzinho ao vivo né Próximos dias aí Como é que vai ser Olha Como você falou Vamos tentar abaixar Aí vamos acalmar Vamos acrescentar mais coisas Vamos tentar agregar mais coisas Cada vez melhorar mais Para os nossos clientes Mas isso mesmo é com o tempo Paciência Com a graça de Deus Dá tudo certo Com certeza Brian Fala para a gente O pessoal Sabe que houve a mudança Reinauguração Às vezes o pessoal Pensa que foi muito longe Mas explica para a gente aqui Onde é que o pessoal Pode encontrar o PESPAC para isso Não Na verdade é o mesmo endereço No caso Só ando mais um pouquinho Para frente e vira a direita Em vez no caso da esquerda Que entrava antes Música Essa foi mais uma cobertura Para você aqui na NPTV A primeira emissora de TV online Do Norte Pioneiro Lembrando você internauta Que acompanha aqui o nosso trabalho Na NPTV Outras coberturas Reportagens E vídeos exclusivos Você pode acessar Lá no nosso site www.nptvweb.com Voltamos a qualquer momento Com uma nova cobertura Para você Música 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 Trave outras coisas O que faz dar O que faz dar